E hoje eu estou aqui, ó, tirando as coisas de Halloween, com essas aboborazinhas, todo ano eu faço, vocês sabem, né? Oi, oi gente, tudo bem? Bem-vindo aqui no Apaixonada Maternidade, eu sou a Eliana Tozima e hoje eu estou aqui, ó, tirando as coisas de Halloween. Olha, eu fui lá no quarto da bagunça, né, pra procurar essa caixa que eu tenho, que está cheia de coisinhas de Halloween. Eu tenho isso aqui, ó, pra tirar o molde, tá cheio com as festinhas de Halloween, aí eu tenho que ver o que que eu tenho, né, pra ajudar a enfeitar, tem essas aboborazinhas, todo ano eu faço, vocês sabem, né? Ó, acho que eu vou usar umas flores dessas também pra ajudar a enfeitar na mesa, que eu acho que fica bonitinho. E eu comprei também, numa loja que eu fui, essas tatuagens que eu acho que eu vou colocar nas crianças. Aqui no canal tem outros vídeos de Halloween, se você quiser ver, assim como a gente decora, como a gente faz, coisa bem simples, mas que fica super bonitinho, que as crianças amam. Esse ano, a gente, provavelmente, Arthur, né, vai pra duas festinhas de Halloween, que vai ser a da escola, que vai ser aqui na cidade mesmo, né, na cidade nova que a gente tá morando. E a escola dele tem esse hábito de fazer o Halloween. E a gente também vai fazer outro Halloween, né, que vai ser o Halloween com os amigos. Então, ó, já tô aqui procurando o que que eu preciso, né, de fantasia, o que que tá faltando. O Lucas pediu pra eu comprar pra ele uma fantasia do Homem-Formiga, então a do Lucas já tá ok, mas o Arthur, sempre, todo ano, ele gosta de vampiro. Esse ano, eu pensei assim, ah, acho que eu vou comprar de caveirinha, mas aí ele falou, o que que é de vampiro? Só que tá precisando umas coisas, assim, pra completar a roupa, porque ele só tem a capa. Então, ó, acho que eu vou lá na loja, porque eu tenho que comprar umas coisinhas também pra fazer uns docinhos, né, porque a gente vai fazer assim, cada um, cada amigo vai levar um prato. E aí a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer esses pratos, assim, diferentes, com esses teminhas de Halloween. Aí, deixa eu contar pra vocês, vocês acreditam que ontem à noite choveu granizo aqui em Santos? Gente, o granizo, a gente acordou com umas pancadas, pá, 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 na janela. Só que eu pensei que era uma tempestade muito forte, eu nunca vi chuva de granizo na minha vida, né, eu nunca vivenciei isso. E aí, Arthur acordou assustado e demorou até um pouquinho pra dormir de novo, mas aí eu perdi o sono. E aí, quando eu vim pra cá, comecei a ver as notícias, vou até colocar aqui pra vocês, que eu vi lá no Instagram. E aí eu percebi que tinha sido chuva de granizo, gente. Olha, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês da minha varanda, porque Santos não tá fácil, viu? Olha como é que tá o céu hoje de novo, ontem à noite choveu, né, forte, teve essa tempestade, choveu até granizo. Mas aqui tem vários dias que o céu tá desse jeito. E olha, eu tô catando aqui os contos, mas tá mais tarde, ninguém sabe onde é que tá nada. Isso aqui, gente, é o presente do Dia das Crianças, que eles ganharam, eles ficaram tão felizes. Vou até deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Vim aqui, ó, pegar o presente das crianças, um presente tão esperado. E, assim, amanhã é o Dia das Crianças, mas a gente vai viajar, então a gente resolveu dar logo hoje. Tem alguém aí, ó, Arthur, machucou a perna. Vocês estão ansiosos, parecem. Vai, papai, fecha os olhos, fecha os olhos. Mas chegou? Fecha os olhos. Chegou, o cartão liberou o produto? Fecha os olhos, Luquinha. O cartão mandou? Mandou. Presente do Anicodinho. Você queria muito, se não for o que você tá pensando que é, hein? Há dois anos que fala, né? Sim, Arthur. Será que é o que você quer? Hã? Sim. Peraí, nunca. Deixa o Arthur abrir com você. É o presentinho do Dia das Crianças dos dois, né? Sim. Agradeço a Deus, né? Obrigado pela saúde, né? Pra gente trabalhar e cuidar, né? Bagazinho. Uau! Era o que vocês estavam pensando? É, Lucas? Era. Bagazinho. Peraí. Papai vai ajudar. Porque se precisar trocar... Olha! Olha! Olha, vocês já olham como é que fazem as coisas. Tem um controle. O que é isso aqui? Uma tela. Isso é tela? Tela é isso? Não. Eu acho que é. É a tela. É a tela. Tem que tirar com bem cuidado, né? Porque ela deve ser frágil. É assim. Olha aqui. Olha o manual. Olha o manual. E aí, gostaram muito? Sim. Vamos passar a noite configurando. E a gente viajou no dia seguinte, né? Depois daí de dar o presentinho pra eles no Dia das Crianças. Porque na verdade a gente passou esse feriadão que foi no Dia das Crianças em Olambra. Mas eu só vou botar aqui no canal depois, tá bom? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, pelo amor de Deus, estamos em outubro, já já acabou o ano, é só pra mim que está corrido, deixa aí nos comentários com vocês que tá sentindo assim também, que o ano tá voando, não é só esse ano, eu já tenho sentido assim nos últimos anos isso, mas parece cada vez mais rápido. E esse ano então, que foi o nosso ano da mudança aqui em Santos, meu Deus do céu, que foi isso, né? E eu tô sentindo que eu coloquei aí no canal algumas coisas sobre a nossa mudança e tudo, e depois eu sumi, né? Porque eu fui falar de outras coisas, a gente tem viajado bastante assim, e sempre que dá, né? Bastante, né? Porque eu demoro um pouco a editar os vídeos e colocar aqui no canal. Mas eu quero dizer assim, sempre que a gente tem a oportunidade, pelo menos a cada um mês e meio, a gente tem feito uma viagem bacana aqui por São Paulo, né? Pra aproveitar o que tem de bom na cidade, pra gente conhecer. Mas eu notei que tá faltando aqui pra vocês também eu falar um pouco, né? Sobre como é que tá sendo a nossa adaptação aqui na cidade. Bom, e pra quem me acompanha lá no Instagram, a gente acabou de fazer uma viagem super legal pra Alambra, já tem algumas imagens lá, depois eu vou colocar os vídeos aqui no canal. Então fiquem aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, né? Ativa o sininho pra que vocês possam receber os outros vídeos quando eles saírem aqui no canal. E pra você que me acompanha lá no Instagram, se você já viu alguma coisa, se você não viu, não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, apaixonada maternidade também. E aí, hoje, Santos tá assim, gente, pelo amor de Deus. Tem uns 15 dias que a gente não vê o sol em Santos, sério. E assim, teve um feriadão, né? A galera que ficou aqui em Santos tava reclamando que, assim, passou o feriado inteiro, todo mundo em casa. Sem conseguir sair pra nenhum lugar, porque não parava de chover e frio na cidade. E, enfim, assim, a gente não consegue ver o céu, porque aqui é sempre, sempre, sempre céu de Londres. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar do céu de Londres? Que é sempre um céu cinza, tá sempre nublado, tá sempre uma garoazinha, uma chuvinha e um friozinho, né? Não é aquele frio super desagradável, mas as temperaturas são muito baixas, principalmente pra gente, né, que não tá acostumado. E aí, como é que tá a questão da adaptação das crianças, né? As crianças já estão fazendo amigos, já fizeram bastante amigos, na verdade, principalmente o Arthur, assim. A turma dele da escola recebeu ele super bem. Ele ficou, né, muito tímido ali nos primeiros dias, com um certo medo. Mas logo, logo ele se enturmou. O pessoal é bem legal da turma do Arthur. A turma do Lucas, eu não conheci ainda muito o pessoal não, sabe? Pra dizer assim a verdade. Ele tá na escola Montessori, né? E... não sei, eu não... a gente não teve ainda muita oportunidade de se encontrar, de ter encontros, assim. A escola tem feito algumas coisas, então o Lucas demorou um pouquinho mais pra se adaptar, mas agora ele tá bem também. Já tá muito feliz indo pra escola, já conversando com os amigos. E aí eu confesso que eu tô até surpresa, porque eu acho que eles se adaptaram até muito bem, né? Claro que eles sentem falta, eles sentem falta de estar morando numa casa, né? Como a gente morava, numa casa de condomínio, eles sentem... com relação ao clima. Eles reclamam muito que eles ficam muito na escola, porque pra eles eles têm a sensação, né? De que eles ficam muito tempo na escola. Aqui o tempo de aula é um pouquinho maior também. E eles estão ajudando à tarde, então eles sentem falta daquele tempinho, né? Quando eles chegavam da escola pra brincar com o pai e tal. Porque aí quando eles chegam já é muito corrido. Já tem que jantar, né? Já tem que ir, às vezes eles assistem um pouquinho de TV, às vezes nem dá tempo. E já tem que se arrumar pra dormir. E a gente tem que dormir também um pouquinho mais tarde. Olha aqui, tem uma roupinha da Vandinha. Sete, oito anos. Deixa eu ver quanto é que tá o preço. R$199,90. Tá vendo? Vem até o cintinho, ó. Tá bem bonitinho pra crianças maiores. Aqui eu tenho um blusinho de abóbora. Esse aqui eu acho que tem até um capuzinho, ó. Tem um... Fica tipo um chapéuzinho assim, ó. Tá vendo? E tá de... Deixa eu ver quanto. R$69,90. Olha, aqui tá tendo de vampirinho. Eu tinha vindo aqui semana passada e não tinha nada. Esse aqui vem até com a máscara. Olha, tem essa outra aqui também. Essa aqui brilha no escuro e vem com o capuzinho e o short. É um conjuntinho completo. De caveirinha. Deixa eu ver. Aí esse aqui é mais caro. R$719,90. Mas aí ela também já vem, ó. Com o shortinho. De caveirinha. É um shortinho normal, né? Com tecido bom. E vem com a máscara também, ó. E pra quem não gosta de fantasiar alguma coisa de terror, tem uma roupinha da Toy Story que eu acho tão linda também. Deixa eu ver. Tá o preço ótimo. R$59,90. Ainda vem com o chapéuzinho. Tá vendo? Olha que lindinha. Olha, tem acessórios também. Tem essa aqui de caveirinha. Que é um tiara, né? Deixa eu ver quanto. R$39,90, ó. E aí tem cabelinho colorido. Olha, tem blusa da Vandinha pra meninas maiores também, ó. 11, 12 anos, né? Tá fazendo um maior sucesso aí o seriado da Vandinha. E olha lá. Tá linda também. Às vezes só precisa de uma roupinha preta, né? Olha essa aqui como tá linda. Ai, o tecido é super delicado. Meninha, olha que lindo que tá. E aí tem o forro. E tá de R$79,90 também pras meninas maiores. Deixa eu ver aqui também, ó. Tipo um lobo. Gato preto, eu não sei. R$59,90. Tá bem lindinho também. Tem até a opção aqui de usar com o macacão, ó. Tem assim também, ó. Tipo de borboletinha, ó. Butterfly. Fadinha. R$119,90 pra quem não gosta de fantasiar de coisas de... Terrorizante, né? E, nossa, tô vendo que a câmera tá aqui um pouco embaçada, né? Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês um pouco... A minha casa tá virada, não reparem. Um pouco do que eu comprei lá na loja. Eu não consegui gravar com som, né? Tive que tirar o áudio aí pra vocês porque tava tocando uma música muito alta. E no YouTube não pode. Olha, mas isso aqui foi o que eu comprei. Eu comprei isso aqui, que é de açúcar, né? Confeitos de açúcar, que foi a dica da minha vizinha pra fazer os cupcakes, sabe? Que eu vou levar. Eu comprei isso aqui também pra fazer. Não sei se eu vou acertar, né? Eu vou tentar. Esse aqui é um confete que eu vou ficar por cima. E aqui é que eu vou fazer os fantasminhos, né? De brigadeiro de colher. Então, eu comprei isso aqui. Comprei dentaduras que o Lucas pediu. Eu já tinha uma, mas tava muito velha. Isso aqui é pra complementar a fantasia do Arthur. Eu queria uma mais bonita, maior, mas não encontrei. Só encontrei essa aqui. Tava super cara, mas deram o jeito que foi trazer, né? Porque só tinha, não dava mais tempo pra ir procurar outro lugar. E esse aqui eu comprei pra mim. Acho que eu vou montar uma fantasia que vai ficar legal com isso aqui. E eu já tinha comprado uns adesivos pra colocar no roxo, né? Tipo uns tatuagens, eu acho que vai ficar legal. Aqui, ó, tem a parte de doces, né? Que eu comprei, que a gente tem que levar também. Então, eu comprei esses pirulitos, assim, que deixa a língua roxa. Broxulito. E aí, eu peguei, assim, uns doces de leite, uns biscoitinhos. Porque sempre que tem umas crianças menores, que não pode comer tanto doce assim, né? Apesar de que tem, mas, sei lá, achei que era menos mal. E comprei esse aqui, que é tipo aqueles... Chocolatezinho com biscoito também, que é tipo bis, né? Achei isso aqui legal, que tinha, assim, em formato de olho. É isso, esse cremezinho de avelã aqui, eu acho que vai fazer sucesso. E tinha ele assim, ó, com esse coração meio que costurado. Então, trouxe alguns. Vou levar isso aqui pra eles e vou também fazer, né? Uns cupcakes pra levar. Bom, gente, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vocês se preparem, porque eu vou gravar tudo do Halloween. Vou colocar lá pra vocês o que a gente fez. Todos os enfeites da festa, né? Como que vai ser a nossa festa. Então, obrigado por vocês chegarem até aqui assistindo esse vídeo. Por favor, não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante pra mim. Meu canal é novo, né? É pequeno. E aí, o YouTube tem que entregar mais pra outras pessoas. E ele só entrega quando vocês deixam comentário, quando vocês dão like e quando vocês compartilham. Então, muito obrigada, tá? Pra você que tá aqui, não esquece de deixar o seu like. Deixe um comentário aí pra mim, nem que seja um coraçãozinho. Diz se você gosta de Halloween ou se você não gosta. Eu sei que tem gente que não gosta. E aí, não comemora. Mas a gente gosta dessa brincadeira. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.